Ela botou o GPRS, eu tô dentro da Xochota, ela botou o GPRS Chegando no destino é sequência de tiribata Chegando no destino é sequência de tiribata E a novinha vai Piribata, 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 piribata Vai virar, meu ponto a calcular dá Ela botou o GPRS, eu tô dentro da Xochota, ela botou o GPRS Dentro da Xochota, enfim, vem, 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 vem pro mais virar, meu ponto a calcular dá Senta na Xantana, senta na Xantana, senta na Xantana com a bunda, com a bunda, com a bunda Vocês pediram, né? A partir de agora vai começar um baile de verdade Espera aí que eu tô chegando Eu vou botar o GPS, dentro da sociedade Chegando no destino é sequência de tiro e bota Chegando no destino é sequência de tiro e bota Piripa, 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 piripa Eu vou liberar, eu vou dar uma conta na hora Eu vou botar o GPS, dentro da sociedade 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 Eu vou botar o GPS, dentro da sociedade